Semaninha, semaninha, juntinhos. Sofia, não faz assim não, Sofia. Só um minutinho que a tia já tá voltando, tá? É rapidinho. Mãe, posso brincar? 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 Vamos lá? Lindos. Agora, ó, vamos guardar o brinquedinho. As mãozinhas assim pra oração. A galerinha da sala também. Todo mundo viradinho pra frente. Vamos fechar os olhinhos. E pedir, Papai do Céu, que abençoe essa aula de hoje. Vamos lá? Papai do Céu, pedimos que abençoe a nossa aulinha. proteja a nossa família, os nossos amiguinhos e a nossa querida ex-escola. E a turminha da sala, a... E a turminha da sala, a... Vamos cantar, então? Já que hoje tá chegando de alto e serve, vamos cantar aquela musiquinha, então, assim, ó. Pra começar a aquecer a nossa aula. Boa tarde, boa tarde, boa tarde, boa tarde, boa tarde pra você. Já vai entender, pode festejar. Boa tarde pra você. Um, dois, três, e já... Boa tarde. Que legal. Boa tarde, boa. Gostoso, animado. Isso aí. É assim que temos que ser todos os dias. Então, meus amores, vamos começar a nossa aulinha de hoje revisando as vogais. Vamos lá? Hoje, tia Jô vai fazer atividade com vocês o seguinte, ó. Nós vamos hoje fazer as vogais com a roupinha de imprensa ou bastão, tá? Vamos lá? Ó. A... É... Sexta, hoje é tinta, pão. E... O... É tinta. Ó... Ó, e embaixo aqui a Jô vai colocar a outra roupinha que vocês conhecem, a maiúscula, ó. A... É... I... Ó... Só que hoje nós vamos treinar essa roupinha aqui, ó, que tá de vermelho. A... É... I... Ó... Ú... Ó... Ó... Vou pedir ajuda de vocês agora Só um pouquinho Pra ajudar os nossos pequenos Página 29 Enquanto vocês estão aí pegando o livro E colocando na página A senhora vai auxiliar aqui os meus da sala Tá bom? Os outros amiguinhos Já tô voltando Vou fazer a página 1 29 Essa Essa daí eu vi O carrinho É de foto Você tá em o aterradital É de foto Ele anda aqui Olha, tá U Escreva as vocais com as cores indicadas Venha então no seu lápis Quais cores que tem aí? Vermelha, verde, amarelo e azul E mal Viu? Eu achei mal roupa Verde Verde E o patinho Marral Marral Verde E o olho vermelho. Olha, Maria Cranha. Não, é rosa. E marrom. Essa boa toita! Essa boa toita! Na última... Tira esse lápis do olho, que você vai curar o olho com lápis. Maria Cranha. Olá, turminha! Voltei! Agora, Tia Joi, vai explicar o deverzinho para vocês. Eu fiz uma tabelinha igual a do livro Pra vocês acompanharem Tia Jô, tá? Vou botar aqui Dá pra todo mundo enxergar Tá dando pra todo mundo ver Na telinha da tia Jô? Não Deixa eu botar aqui outra Pronto Fiz uma tabelinha maior pra todos Tia Jô fez uma tabelinha Fizemos uma tabelinha maior pra vocês acompanharem Então vamos lá Hoje, cada vogal Ela tá usando uma cor A letrinha A Está usando que cor? Vermelho Vermelho Então vamos fazer a letrinha A Uma embaixo da outra Tia Jô vai ensinar o movimento Vamos relembrar No movimento Ó Pega aí vocês O lápis de cor vermelho Tá? A tia Jô pegou e trocou O que? Vamos desligar o microfone Por favor, meus amores Vamos desligar o microfone Isso Pro barulhinho atrapalhar vocês Boa tarde, Laura Espera aí Laurinha Laurinha Nós vamos começar a fazer agora Essa atividade Ó Página 29 Tá? Pede, ajudei a mamãe Tá bom? Página 29 Enquanto você pega aí o seu livro Tia Jô vai explicar aos amiguinhos que já entraram na aulinha Já já eu te ajudo aí, tá? Vamos lá Agora vocês vão pegar lápis de cor vermelho Tia Jô Jô vai usar hidrocor Porque Pra vocês conseguirem enxergar melhor, tá? Mas aí no livrinho de vocês é lápis de cor Agora Nós vamos usar o vermelho Pra fazer a letrinha A Uma embaixo da outra Ó Presta atenção no movimento Bota o lápis de cor na linha Subiu até a outra linha Desceu até a linha de baixo E faz o tracinho no meio Vamos, Levi Vamos, Maria Clara Ó Tia Jô Jô vai fazer mais uma vez, tá? É pra gente treinar, tá? De novo Vou botar o lápis na linha Subiu até a outra linha Desceu E fez o tracinho do meio Vamos lá Mais uma vez Com o lápis vermelho A letrinha A Subiu Desceu Fez o tracinho do meio Muito bem, Maria Alice Mais uma vez Mais uma vez Pronto Essa é a letrinha A Enquanto vocês estão fazendo A Tia Jô vai ajudar a galerinha da sala Já já eu ajudo pra ajudar Eu chego aqui pra ajudar, tá? A Tia Jô vai ajudar a galerinha da sala A Tia Jô vai ajudar a galerinha da sala A Tia Jô vai ajudar a galerinha da sala A Tia Jô vai ajudar a galerinha da sala A Tia Jô vai ajudar a galerinha da sala A Tia Jô vai ajudar a galerinha da sala A Tia Jô vai ajudar a galerinha da sala A Tia Jô vai ajudar a galerinha da sala E aí E aí E aí E aí Muito bem, turminha! E aí? Todo mundo fez a letrinha A? Mostra aí pra Tia Jô! Show, Rafael! Tá lindo! Isso aí! A tia vai na mesinha olhar o de vocês de novo, tá? Isso aí, muito bem! Cadê Isabela? Show, Isabela! Agora vamos treinar outra letrinha, a vogal E do elefante. A de abelha, E do elefante. Hoje a letrinha E quer se vestir com a roupinha verde. Vamos pegar aí o lápis de cor verde. Vamos lá? Isso, Maria Clara! Muito bem! E aí, Laurinha! Laurinha, tá conseguindo acompanhar? Faz o dedinho de joinha pra Tia Jô, Laurinha! Laurinha, tá conseguindo acompanhar? Ah, ótimo! Muito bom! Agora, agora, todo mundo pegou lápis de cor verde? Isso, vamos lá então! Ó, vou fazer a letrinha E, uma embaixo da outra, ó! Primeiro um tracinho em pé. Eu vou vir na pontinha e puxar outro tracinho deitado. Depois aqui no meio e última aqui embaixo, coladinho com a linha. Vamos lá, Levi! Cadê? Cadê o lápis de cor verde, Levi? A tia vai fazer a letrinha E de novo. Maria Alice, pede ajuda pra mamãe, é a página 29. Tá? Pra mamãe te ajudar, é a página 29. Depois a tia Jô vai pegar. Agora a tia Jô vai fazer... Isso! Muito bem! Isso aí! Ah, você já fez? Ah, legal! Agora vamos aos outros amiguinhos que não terminaram. Ó, tô fazendo mais uma vez o movimento da letrinha E. Ah, tá! Você já fez a letrinha E? Maria Alice? Cadê Levi? Já fez Levi? Já fez Levi? Muito bem! Vou fazer outra vez aqui, ó. Maria Clara? Tá conseguindo, Maria Clara? Isabela, já fez? Faz o dedinho de joinha. Já fez, Isabela? Tá, vamos lá, então. Oi, Jô! Uma vez. Oi, Jô! Oi, Levi! Você sabia? Tem um baçó, e manana, e abacaxi? Que legal! Isso aí! Muito bem! Que legal, Maria Clara! E a letras para os doutores. Que legal! Enquanto vocês estão treinando a letrinha E, a Jô vai ajudar a galerinha da sala agora, tá? Estou voltando! Ah, existe as cores... Descreva as vogais com as cores indicadas. Isso que está escrito aí. Ah, tá! Tá! Tchau! 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 Muito bem, turminha! Agora nós vamos para a letrinha I. A letrinha I do índio. Muito bem, Maria Clara! Muito bem! Vamos usar o lápis de cor amarelo. Vamos fazer o I? Ah, o I é facinho, é só um tracinho. Ó, mais uma vez. Outra vez. E outra vez, viu? O I é fácil. Todo mundo já fez o I? Quem já conseguiu fazer, pode mostrar para a tia Jô, tá? Isso! Depois do I, vamos pegar o... Ah, Maria está fazendo, Maria Alice? Faz o dedinho de joinha. Eu já acabei. Acabou? Então está ótimo. Agora a letrinha O. Lápis de cor azul. Vamos fazer a letrinha O. Também é fácil. Tem que aguardar lá. Tem que esperar lá, tá bom? Só um minutinho, que a tia Jô está ensinando os coleguinhas. Espera lá que eu já vou ver. Vamos lá continuar fazendo... Continuando a letrinha O. Mais uma vez. Prontinho! Enquanto vocês terminam... Isso aí, Levi. A tia Jô já retorna, tá? Vou auxiliar os coleguinhas da sala. Quem já acabou, pode ir no banheiro e bebe uma aguinha depois, tá? Já estou voltando. Bom... Tchau! Tchau! Obrigado. 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 Como ele estava no carro, aí, e falei com a minha amiga. Essa é uma mulher. Uma mulher vez é, Júlia. É, Júlia, mãe, a minha amiga. Oi, Júlia. É, Maria Clara. É, Maria, Maria. Entendeu? Pronto, galerinha! Agora com vocês, vamos treinar a vogal U, usando a cor marrom. Você já fez esse também, Maria Alice? Você e Levi, né? Tá, já vai terminar aqui, já vamos passar para a próxima atividade. U! Ai, como é? Vamos lá, a vogal U. Desceu, fez a curvinha e subiu. Quem já acabou, mostra aí para a tia Jo mais uma vez, para a tia Jo conferir. Parabéns, Levi! Pode guardar o livrinho. Muito bem, Maria Clara, show! Pode guardar o livrinho. Isabela, pode mostrar o seu. Oi, meu amor. Oi? Espera a tia, vem lá. Espera ela ir lá, quando ela voltar eu falo, tá? Muito bem, Isabela! Muito bem, Laura! E a turminha ganhou like na atividade das vogais! Que legal! Que legal! Ai, agora, curtida! Que legal! Agora a tia Jo vai tirar as vogais. Nós vamos fazer agora uma atividade muito especial para aquela pessoinha que mora no nosso coração, que cuida da gente, né? Aquela pessoinha muito especial que trata a gente com carinho. Não é verdade? Quem será, hein? Nós vamos comemorar o dia. Nós vamos comemorar o dia dela? Agora! Domingo! Quem sabe? Quem sabe, galerinha? Pode ligar o microfone para falar com o tia Jo. E dia das mães? E só a Maria Clara sabe que é dia das mães? E ninguém mais sabe? Só a Maria Clara? Domingo nós vamos comemorar o dia da mamãe! Que dia especial! Agora a tia Jo vai preparar esse cantinho aqui para a mamãe. E para a vovó também, que está tomando conta do netinho. Ajudando na atividade. Afinal de contas, também é o dia dela, né? Ela também é a mamãe. Porque vó e a mãe duas vezes, né? Então, vamos lá! Eu vou preparar esse cantinho aqui especial agora. Bastante coraçãozinho para demonstrar muito amor por essas pessoas que são incríveis nas nossas vidas. Que nos criam, né? Fazem sempre o melhor pela gente. Que é a mamãe! Se a mamãe não estiver pertinho, estiver trabalhando, não tem problema não. A tia Jo vai mandar um carinho enorme para ela também, tá? Isso aí! Olha só que cantinho especial que a tia Jo fez. Aguarda um minutinho lá. Então, meus amores, agora nós vamos pegar essa outra folhinha. Pede aí para o responsável que está junto com você. Isso! Olha que lindo, gente! Isso aqui é um vasinho de flores. Vamos primeiro pintar só o vasinho. Depois nós vamos enfeitar com as flores, tá? Vamos pintar as folhinhas, ó. As folhinhas. Olha para a tia Jojo, ó. Tem uma, duas, três, quatro, cinco folhinhas e depois o vasinho, tá? Só isso nós vamos pintar, tá bom? Vamos fazer essa linda homenagem para a mamãe. Eu vou ficar feliz. Vamos pintar as folhinhas. As cinco folhinhas que estão aqui soltas, ó. E depois esse vaso, tá? Enquanto vocês capricham nessa pintura em homenagem à mamãe, tia Jojo vai terminar a atividade com a galerinha da sala, tá? Do livro ainda, tá bom? Já, já eu volto para ver a pintura de vocês. Ok? Cadê o dedinho de joinha? Quem está aí ouvindo tia Jojo faz joinha. Muito bem! Isso aí! Já volta, hein, meus amores! Caprichem! Eu vou pegar uma borrachinha. Uma borracha. Jane! Deslike! Jane! Jane! Deslike! Deslike! É deslike, sacou! 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 Levinha, isso é muito engraçado você, né? Pou! A gente já achou... A gente já achou... Uma florzinha! Pou! Pou! Por aqui, para não conseguir usar a cor. Mãe, eu acho que tem um negócio de brinquedo. Mãe, eu acho que tem um negócio de brinquedo. Não vai lá! Pou, pá, 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 pá! Pra quem é esse aí? É a florzinha. Esse aqui, vaso, 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 vaso. Pra quem? Pra mamãe. Aqui tem mais dois, ó. Oi, mamãe, eu não sei o que eu disse. Minha mão, então, eu quero pintar. Eu quero as florzinhas. Não quero, mas. As folhinhas. Agora eu só quero pintar as folhas. Aqui, tá faltando ali. Nossa, aqui tá pintando muito lindo. Olha aí. Olha, mãe. Quando eu acabar aqui de pintar, tem como você passar no interlêncio? Tase. Tase. Tase pintou. Coração, quem você vai pintar de que cor? Vermelho. Tá lindo. Vai se for ouvir do coração. Acho que parece salgadinho. do coração. Agora eu pego a flor amarelo. Eu gosto de flor amarelo. É se for. Você dói amarelo. E papai Dora Verde? Papai Dora Verde? Pai. Olha, mãe. Eu pintei as colinhas. Agora vamos pintar aqui. Vai ser vermelho. O primeiro vai ser a rosa. Tchau. 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 Não, todo mundo vai me ver. 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 Deixa eu ver. Olha só as folhas. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Oi, Turminha. Eu vim rapidinho para ver. Vamos ver se vocês estão pintando. Olha só as folhas. 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 Vamos juntar. Vamos juntar com amarelo. amarelo. Olha só as folhas. Amarelo. Olha só as folhas. Amarelo. Eu estou terminando. Amarelo. 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 Oi, Maria Alice. É Laurinha. Laurinha? Oi, Laurinha. O que você quer fazer no seu aniversário? É que é uma festa de night and night. O que? É que é uma festa de night and night. É assim, now or night. Não é assim, now or night. É now or night. É nada, nada. O que eu tenho é? Tá bom, vai ser now or night. Obrigada, Laurinha, que você me aprendeu. Obrigada, você me assinou. Ó, tem que aprender qual essas florzinhas tem que fazer o número. Ó, tem pra ganhar. Eu não tenho dúvida de você, não. Entendeu? Isso aqui é vinho, mãe? É. Oi? Tá vinho? Ó, tem que ler. Um, dois, três, quatro, cinco, seis... Maria Alice, você tá falando comigo? Tá falando comigo? Quê? Tá falando comigo? Sim. Oito, nove. Nove, loucinhas. Como é esse nove? Vamos fazer esse nove? Olha, nove. Tem nove, ó. Nove. Dez. Nove. Só é assim, ó. Laura, ó. É assim. Olá, turminha. Voltei. Olha, tchau. Oba, já tem dez. Pronto? Muito bem, Maria Clara. Levi, mostra o seu aí, Levi. Uau, Levi, arrasou. Cadê a Maria Alice? Mostra o seu aí, Maria Alice. Ai, Deus, não me perdi, hein? Eu fiz... Eu terminei, ó. Que lindo! Laurinha, cadê o seu também, Laurinha? Não, 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 amiga. Deixa eu fazer aqui meu nome. Olha! Show, Laurinha! Agora, vem a surpresa. Nós vamos colar... Eu não ia ser surpresa! Nós vamos colar florzinhas nesse vaso. A Tia Jô vai ajudar, tá? Vamos pegar o kit de vocês? Que tem essas florezinhas, ó. Que a Tia Rafa e a Tia Jô mandaram. Vamos pegar lá pra Tia Jô? O saquinho? Tem várias flores. Tia Jô vai ensinar a colar, tá? Tem, olha a minha trancinha, Tia Jô. Separa a cola branca. Olha, Tia Jô. Não, é a cola colorida. A cola branca. Tia Jô, olha a minha trancinha. Tô dando a Rapunzel. Ai, Rapunzel. Joga suas tranças, Rapunzel. Né, Rapunzel? Senta lá, meu amorzinho. Ah, foi no banheiro. Foi xixi. Ah, tá jóia, Tia. Obrigada. Deixa eu guardar aqui. Achei, ó. Kit de flor. Isso. A Tia Jô vai fazer um aqui no quadro pra vocês, tá? Só um minuto e cinco. Eu tô acabando de fazer a minha pintura também. Eu também gosto de pintar. Eu fiquei com tanta vontade. Eu vi vocês caprichando na pintura que deu vontade de pintar o meu também. Eu vou mostrar pra vocês a pintura da Tia Jô. Ah, eu gostei tanto de ver vocês pintando que deu vontade de pintar também. Vamos lá. Tô quase terminando, hein? Vocês já pegaram as flores e a colinha? Já? Eu tô com a cola branca. Isso. Ó, eu também já fiz o meu. Eu vou ganhar like? Eu vou ganhar like no meu? Oba! Ganhei um like! Laura, me deu... Pode fazer com o dedinho o like. Se a Tia Jô estiver bonitão, pode fazer o like com o dedo, com a plaquinha. Ai, obrigada, Maria Clara. Adorei. Galerinha, só um minutinho que a Tia Jô vai pegar a outra florzinha aqui. Ei, Laurinha, a Tia Jô saiu. Tia Jô saiu. Muito bem! Olha o meu aqui. Ó, nós vamos pegar primeiro as flores maiores. Ó, essa flor linda! Sabe onde nós vamos colar? Deixa eu botar mais pertinho pra vocês. Ó, aqui nós temos três bolinhas. Um, dois, três. Nós vamos colar essa florzinha maior nas bolinhas, tá? Deixa eu fazer uma aqui. Passa a cola. Tereza, sai do chão. Pode ficar aqui do meu lado. Aqui comigo. Vou pegar a florzinha e vou colar em cima da bolinha, hein? Vamos lá. Vou pegar outra. Pronto! Já colei as três, ó. Viram? Vamos lá, Levi. Fazendo o seu, Levi. Bem bonito, Levi. Quem já colou? Mostra o seu peijão. Isso! Olha pra mamãe, hein? Isso aí! Vovó também recebe essas florezinhas, hein, vó? Isso aí! Agora, vamos pegar as flores menores. Vamos lá? Tem a florzinha menor. Escolha em três cores. Três não, desculpa. Tem duas cores. Aí nós vamos colar a florzinha menor dentro dessa maior. Ó. Se a Jo vai fazer aqui, galerinha, ó. Prestando atenção, ó. Se a Jo vai colar a menor aqui dentro, tá? Assim, ó. Tá bom? Isso! Vamos lá. Esqueci de qual é essa. Então, tá, Ana. A bolinha. A bolinha tá aqui, ó. Tá aqui, filha. Ó, botei um pinguinho. Só tem essas daqui agora. Já botei. Tia Jo, eu já terminei. Tia Jo? Tia Jo, sou eu. Não dá pra ouvir. Você apertou um negócio ali. Ali o vídeo, o negócio. Tava a ouvir. Agora sim. Desculpa, Maria Alice. Tia Jo não viu que o microfone estava ligado, desligado. Vamos lá. Uau! Agora vocês podem pegar a outra cor e colar. Opa! Tudo bem, Maria Alice? Agora vocês podem pegar a outra e colar assim, ó. Pode colar assim, ó. Tá? Eu vou botar mais aqui pra vocês olharem, tá bom? Pega com a pontinha do dedo e vamos colando. Pronto, eu já terminei a minha. Olha que lindo esse vaso de flores pra mamãe, ó. Se sobrar florzinha, fica pra vocês brincarem depois, tá? Se sobrar, pode pegar pra vocês, tá bom? Não precisa devolver se sobrar. Levi, cadê você, Levi? Levi, cadê você fazendo sua atividade? Ah, mocinha, tô te vendo, hein, Levi? Tô te vendo. Vamos lá. Ó, da tia Jojo ficou assim, ó. Bota a máscara, tia Jojo. Muito bem. Não esquece de botar o nome na folhinha, tá, família? Por favor. Isso! Muito bem. Lindo, Levi. Maria Clara ficou lindo. Adorei. Tem que esperar um pouquinho. Ó, agora vocês podem se preparar pra lanchar, tá? Quem já terminou a florzinha. Não esquece de botar o nome na folhinha, tá? Deixa a folhinha secando, tá? E vamos lavar as mãozinhas, ok? Ou pode passar o álcool pra higienizar as mãozinhas, tá, galera? Já, já a tia Jojo tá voltando pra fazer a oração com vocês, tá? Vamos lá, se preparando para o lanche. Tchau, tia Jojo tá voltando pra fazer a oração com vocês, tá, tia Jojo tá voltando pra fazer a oração com vocês, tá? Tchau, tia Jojo tá voltando pra fazer a oração com vocês, tá, tia Jojo tá voltando pra fazer a oração com vocês, tá? Tchau, tia Jojo tá voltando pra fazer a oração com vocês, tá? mas não dá você pode como você chegar, você me dá pra mim como você chegar ai a gente fica dois a gente fica mais porra, porque você tá usando a minha por que mas por que você não vai me dar um pra mim e eu vou te dar pra mim mas eu tô tão perto né e tato você vai me dar um pra mim? sim olha aqui a gente vai me dar um pra mim não vai me dar um pra mim não vai me dar um pra mim a eu vou te mexer também mãe eu coloco máscara eu coloco aí na casa do do bebê eu tomo banho aí eu peço o bebê não foi na casa do bebê aí na casa do bebê eu tenho um pra mim eu acompanho ó ó ó Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu acho que é bom. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Olha só, acho que tá. Pega a mão. Pode ir assim. Onde está o meu dedo? Onde está? Onde está o meu braço? Onde está? Não está ali. Não está ali não. Não está ali. Está assim? Não está não. Está assim? Olha aqui. Está assim. Olha, mas isso foi para sempre. Vamos lá. Mãe, deixa a maquiagem aqui, ó. Pode deixar aqui, para não professorar você. Não. Onde está o outro suquinho? Onde está? Ali. Eu vi. Não está ali, não. Está ali, ó. Não está aqui, não, olha. Eu vi, ué, sim. Não está, não. Eu assim. Não tem nada. O meu não tem nada também. Nem meu suquinho, nem meu bolinho. Ah, já vi. Eu vi aí. Não tem nada. Acabou? Cadê? Não tem mais suco. Não tem mais suco. Ah, não tem mais suco. Ah, não tem mais suco. Coca-Cola? Coca-Cola? Não, é mineirinho. Ah, tá. Da casa do Valeta, tem Coca-Cola. Da casa do Valeta, tem coca-cola da casa do Valeta. Você não tá me vendo? Você não tá me vendo? Eu não te estou. Não tô te vendo. Você me gritou. Não. 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 E? E?